Agora meio-dia e 16, estamos de volta, obrigado pela companhia. E o Papai Noel chega amanhã à casinha do Londre Natal, montada na Praça Gabriel Martins, no calçadão de Londrina. Vai ser às 8 da noite e o comércio também vai ficar aberto até às 10 da noite, tá? A Cauana Cardoso está chegando aqui, seja bem-vinda ao Tarobá Notícias. Cauana, por favor, traga as informações pra gente então dessa atração de Natal. Boa tarde. Oi, Fábio. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos. Já comecei aqui a minha participação ao vivo no meio do calçadão pra mostrar pro pessoal aonde fica a casinha do Papai Noel deste ano. Estamos aqui na Praça Gabriel Martins, bem no centro de Londrina. Calçadão hoje tá movimentado, viu, Fábio? Aí já vou pedir pro João Ramondini me seguir aqui. Esta é a casinha do Papai Noel deste ano. Antigamente funcionava uma floricultura bem aqui nessa casa verde, digamos assim. Mas agora esse ano já liberou. Olha só, o pessoal já tá até liberando a faixa pra gente, pra gente mostrar em primeira mão como que tá essa decoração de Natal. Aqui que vai ficar então o Papai Noel recebendo as famílias, recebendo as crianças. Amanhã, Fábio, vai ter uma carreata. O Papai Noel vai sair da Praça Willy Davids, que fica ainda aqui no calçadão, bem em frente a CIO, ali próximo ao Cicobi Ouro Verde. E ele já vem pra cá. Essa saída lá está marcada para as sete e meia da noite. E às oito horas da noite, o Papai Noel deve estar bem aqui, onde eu estou agora, recebendo essas crianças. Fábio, última informação só, de segunda a sexta-feira, o Papai Noel vai estar aqui a partir das quatro da tarde até as dez horas da noite. E aos sábados também, a partir das nove da manhã até as nove horas da noite, mas com alguns intervalos programados durante o dia. Como você já comentou, a partir de amanhã, comércio de rua de Londrina até as dez horas da noite, pro pessoal poder aproveitar. Obrigado.